E aí Quanto tá? É um a zero pro Barcelona É um de branco? Ah não, é um de vermelho Nô, é mesmo cara Uou Olha lá Que isso cara Aê Neymar Isso aí Rochão Nossa e aí André Que isso E aí 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 Acho que não E aí 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 E aí